Porra, mas panta eu começar atrás é uma bosta, hein? Ô, vamos jogar sério isso aqui, que isso ganha, isso aqui sobe sua conta pro ouro, hein? Nossa, o cara pegou level 3, tá level 1 ainda Ah! Vai tomar no f... Uma briara que me deu um insta-stumpido Tá bom, vou conseguir igualar meu level do cara Nossa, aquele aqui tá batendo na minha cara com vontade, hein? Tô Por que apareceu uma mensagem aí? Ah, viado, não fico falando não, porra Lá do céu eles enxergam guerra, mas aqui na terra só existe carnificina Toma! Estocada! Música Música Galera caçando o Pantheon, Pantheon tá chegando lá na base Música 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 Tome essa pecada, toma. Só para ficar esperta. Você só pode derrotar a você. Não existem inimigos. Ela não pode me atacar, está atacando os Minions. Nossa. Nossa, velho. Que paia, velho. Não, mas o cara queria muito gankar top. Filho de uma quenga. Caralho, o cara só vem top, velho. Meu Deus. Está carente? Quer pedir salve ao vivo? Não é possível. O doido. Sai daqui, velho. Que paia, que paia, que paia o sinal ult. Vem pra cá. Vem, vem, vem. Vamos lá. Ok, ok, ok. Ok, ok. DRIPPLE KILL Me ajuda aqui, pode vir, deixa vir Dá-lhe, 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 tem luta, tem luta Leva aqui, leva aqui Tem drag, não luta, ele não vai pro drag Caramba, essa Kate começou a atacar com a arma quebrada Caramba Para Não dá GG mesmo, pior que dá, fora que não tinha minion lá Alguém tinha que levar esse mid Opa, veniu pelo cholo Valeu pelo follow aí Douglas, tamo junto mano Obrigadão, seja bem-vindo aí Que isso, que isso, que isso, que isso Vai não, vai não Opa, e que aí, valeu pelo follow aí também mano, tamo junto Ah, vamos fazer isso aqui melhor Ah, o Yasai tá vivo ainda Para ser apenas um soldado Nossa, que filha da puta né Ai, eu tô aqui Ui E que aí O trístico inibidor dele vai nascer agora Bate na trístico inibidor Bate na trístico inibidor GG Ó o play Bate na trístico inibidor Bate na trístico inibidor Tchau.